O item 119, processo 48.523.92.2012.89, recurso administrativo interposto pela SELG, distribuição S.A. em face do AI-79.2013 da S.F.F., que aplicou a penalidade de multa por ter a recorrente descumprido o disposto no item 6.2 do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, referente ao envio de informações dos prazos estabelecidos. Diretor relator, doutor José Jurosas. Em 12 de 4 de 2012, a S.F.F. realizou fiscalização na SELG, com o objetivo de verificar o cumprimento do Manual de Contabilidade, no que se refere ao envio do BMP durante o período de 2009 e 2011. Em tal fiscalização, foi constatada uma não conformidade relativa à imprensa de envio de 27 BMPs, sendo que, de tal constatação, foi apresentada ao agente por meio do TN 181. Na oportunidade, foi determinada que a distribuidora apresentasse de imediato os BMPs mencionados com irregularidades, ou a comprovação de que tais documentos foram encaminhados. Diante da ausência da manifestação da empresa, a S.F.F. lavrou o alto de infração 79 de 2013, aplicando multa de mais de R$ 539 mil, correspondente a 0,0175 do faturamento anual da distribuidora. Por meio de carta de 13 de novembro de 2013, a SELG interpôs recursos contra o alto de infração e a área de fiscalização manteve o seu alto de infração. Em 25 de novembro, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Trata-se mais um daqueles recursos contra atraso de BMP, que ficou caracterizado aqui, portanto, procadoria e opina pela manutenção da multa em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Preliminarmente, verifique-se que a SELG foi notificada do AI em 4 de novembro de 2013 e o recurso foi interposto tempestivamente em 13 de novembro. O AI se deu em razão do envio intempestivo de 27 BMPs. Tais documentos foram apresentados antes da emissão do TN, porém fora do prazo estabelecido no manual. De modo a ilustrar o atraso em correio pela recorrente, a tabela 1, que está aí exposta, apresenta a data limite para envio do documento e a data efetiva do envio, conforme o relatório de fiscalização. Importa destacar que a SELG ratifica as datas de envio consideradas pela SFF. Conforme apresentado na exposição de motivo do AI, o envio intempestivo dos 27 BMPs da emissão do TN não descaracteriza a infração cometida. Dessa forma, a SFF aplicou multa com amparo no inciso 7 do artigo 6º da resolução normativa nº 63. A demais área de fiscalização argumentou que a penalidade de multa não pode ser cometida em advertência em virtude da existência idêntica à infração nos últimos quatro anos. A SELG solicitou o cancelamento da penalidade sob o argumento que os BMPs classificados como regulares no relatório de fiscalização forem entregues e que, segundo a empresa, em sejo o afastamento da aplicação da multa. Entretanto, a SELG argumentou que a hipótese não ser acolhida a manifestação acerca do cancelamento da penalidade, que a mesa seja suspensa ou reconsiderada por par da ANEL, já que o envio do BMP foi concretizado dentro do prazo previsto no TN. Na análise dos elementos trazidos pela SELG em seu recurso, verifica que o envio dos 27 BMPs de fato ocorreu, porém esse BMPs foi intempestível e a recolhente não demonstrou que o atraso decorreu de problema de transmissão ou algo que é isente de responsabilidade. Logo, não há como descaracterizar a infração cometida. A infração é essa que não representa a ausência de envio de BMPs, mas sim de envio intempestível, ou seja, a ação de enviar está em desacordo com o manual. Em virtude do trabalho de monitoramento, foi identificado que a SELG, no período de abril de 2009 a 2011, apresentou os 27 BMPs em atraso, o que motivou e até mesmo justificou o processo de atuação. Portanto, a infração cometida muito bem caracterizada é passível de multa. Quanto ao valor da multa, é oportuno observar alguns aspectos. De início, importa destacar que a SFA na fixação da multa é consideroso dos cinco quesitos estabelecidos no artigo 15 da 63, apenas a gravidade, de modo que o percentual máximo da penalidade do grupo 3 foi reduzido inicialmente de 1% para 0,2. Para estabelecer o valor da multa, a SFA aplicou metodologia constanta na nota técnica 384. Tal metodologia, para o caso de envio intempestível de BMP, considera os seguintes aspectos. Para atraso menor ou igual a 10 dias, aplica-se a advertência, desde que o agente não tenha sido atuado por idêntica infração nos últimos quatro anos. anteriores à sua ocorrência. E, para envio antes da emissão do TN, aplica-se a multa de 0,01 da receita, observado o piso de 2 mil e o teto de 20 mil. De todos os BMPs, objeto de autuação, todos foram enviados antes da emissão do TN, sendo que 11 foram apresentados com atraso igual ou inferior a 10 dias. Pelo fato de que a SFA possui idêntica infração nos últimos quatro anos, anterior à laboratura do AI. Não é adequada, então, para esses casos, mera advertência. Logo, os BMPs deverão compor o valor da multa. Dado que o faturamento anual da SFA é da ordem de 3 bilhões de reais, a aplicação do percentual de 0,001 resultaria no valor de aproximadamente 30 mil reais. Razão pela qual o atraso de cada BMP, considerado no processo de fiscalização, seja o valor de multa de 20 mil, ou seja, adota-se o teto para essa inflação. Por serem 27 enviados intempestivamente, a multa aplicada foi de 539 mil, quase 540 mil reais. Valor que representa 0,01754 do faturamento anual. Percentual, esse 10 vezes menor do que o percentual máximo para esse tipo de infração, quando se observa apenas o quesito de gravidade, ou seja, 0,02. Em que pese o histórico de autuação da SELG, que impede aplicar advertência para os 11 BMPs enviados em atraso, igual a inferior a 10 dias, mostra que é apropriado conferir uma diferenciação em termos do valor da multa entre os BMPs enviados com atraso igual a inferior a 10 dias, e os BMPs apresentados com mais de 10 dias de atraso. Tal diferenciação é motivada pela própria classificação constante na nota técnica, e pelas repercussões associadas a atraso de pequena magnitude em comparação com atraso de grande magnitude. Considerando que o valor da multa por envio de depresivo da BMP antes da TN excursiona entre o piso de 2 mil e o teto de 20 mil, e o patamar do faturamento anual da SELG em ser a adoção do teto de 20 mil, afigura-se razoável estabelecer o seguinte critério para fixação da multa aqui discutida. Multa de 2 mil reais para cada BMP enviado com atraso igual a inferior a 10 dias, e mantido o valor de 20 mil para os BMPs enviados com superior a 10 dias. Por serem 11 BMPs enviados em atraso igual a 10 dias, e 16 enviados com superior a 10 dias, chega o seu valor de 342 mil. A tabela 2 sintetiza esses cálculos. Do exposto e do que consta no processo, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela SELG, contra o auto de infração 79, lavrado pela SFF, que aplicou penalidade de multa por ter a recorrente descumprido o disposto no item 6.2 do Manual de Contabilidade, referente ao envio de informações no prazo estabelecido, e no mérito dar parcial provimento no sentido de reduzir a multa constante do auto de infração para 342 mil, que deve ser atualizado no termo da legislação aplicada. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela SELG contra o auto de infração 79, 2013, lavrado pela SFF, que aplicou penalidade de multa por ter a recorrente descumprido o disposto no item 6.2 do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, e no mérito dar parcial provimento no sentido de reduzir a multa para 342 mil reais, que valor isso deve ser atualizado nos termos da legislação aplicável. Próximo item.